Música Salve, salve rapaziada, aqui é Marco Nogueira, você tá no Garden Busquenel galera Vamos manter a animação, dias difíceis, muita informação Tá trazendo preocupação, a galera tá aí ansiosa, então vamos nos cuidar, vamos ver menos televisão Curtir mais os nossos, nessa família que tá próxima, nossos animais Quem não tem um, procure, quem puder comprar que compre, quem não puder que adote Que é um momento legal de você ter uma companhia de um cachorrinho na sua vida É muito bacana, vale a pena aí, vocês vão passar mais fácil essa parte aí, essa fase né Tô aqui, chegando de viagem, tô montando um novo canil Numa cidade a 100km daqui, né, um sítio Ainda não fiz o vídeo, quero mostrar pra vocês quando as coisas estiverem um pouco mais adiantadas lá Então, tô indo pra lá, cheguei, fiquei 3 dias fora E quando eu voltei, vim aqui ver a ninhadinha Vamos dar só uma palhinha pra vocês aqui, ó Vocês viram, minha mochila tá até ali ainda, acabei de entrar em casa E pô, já vim correndo fazer um vídeo pra vocês Então, pô, 3 dias fora já mudou pra caramba A ninhadinha tava completando hoje uma semana São filhos da Moana com Atos Vou botar a foto aí pra vocês verem O Atos aqui no nosso merle, a Moana, uma filha do Geri, né Com a Drica A Drica a gente já castrou, já doou Cadelinha sensacional, deu muitos filhotes bacanas pra gente E é isso, queria compartilhar com vocês Queria desejar muita paz, muita esperança Boas vibrações Esqueçam Vou falar mais uma vez, deixem de ver tanto noticiário Cai nessa energia de Facebook Muita informação falsa, muita gente Se dá o trabalho de criar fake news, né A famosa notícia falsa Então, a gente acaba entrando numa ansiedade sem fim Então, vejam menos Facebook Quando vem essas notícias de Corona, pula É o que eu tô fazendo Jornal, vejo uma vez no dia Então, é o que tá me aliviando muito E além dos meus cães Que, pô, são sensacionais É bom estar com eles Nós criadores já vivemos em quarentena, né Então, a gente já vive isolado Infelizmente agora A gente não pode estar com a família Com os amigos, né Tá meu pai, minha mãe lá no Rio Cada um na sua casa E eu aqui com a Cátia Com a mãe dela Cara, porra Qualquer castigo é pouco, né Sobrou a velha pra mim, cara Você acredita que a sogra veio ficar comigo? A quarentena dela é aqui? E, pô, eu fui fechar as portas, né A fronteira da minha casa Quando eu fechei A velha já tava dentro da minha casa Não tive como Botar pra fora Olha só Bom, brincadeiras à parte, galera Espero que vocês tenham paciência Se cuidem Vai passar rápido Acredito que vai passar rápido Já já a gente vai ter a cura Se não tiver a cura Bons remédios A solução tá a caminho Acredito em Deus Tenho fé Se cuidem Lavam suas mãos Usem o álcool, o gel Se não tiver o álcool, o gel Qualquer álcool acima de 70 Tá valendo Tá? Vamos que vamos Bom, se cuidem E rumo aos 15 mil Confere aí os filhotinhos Vamos aí Então, pessoal Vê se eu não tenho razão De curtir essa quarentena aqui De forma mais light Mais tranquila Olha isso São os filhinhos da Moana Com O Atos Olha isso, filhote Olha isso, galera Esse é o único machinho da ninhada Coisa de louco ele Estão muito fortes Eles hoje estão completando Uma semana Olha isso Vou tentar pegar pra vocês verem Olha isso Uma feminha Olha isso Parece coelho, galera Estão muito bonitinhos, cara Muito fortes, ó Eu tava lá no sítio, né Depois vou fazer um vídeo pra vocês Contando melhor A gente tá se mudando daqui Vamos levar o canil pro sítio E eu tava lá fazendo obra Aí passei três dias fora Como eles mudam, né Olha isso aqui Desculpa, tá, gente Acordar vocês Mas é pra pessoal conhecer Olha isso, galera Então, na nossa sala Aqui a caixa tava dormindo aqui Com eles, com a Moana Olha isso Que paz, cara Então, assim Eu sugiro vocês, cara Quem puder ter um animalzinho Mesmo que seja adotado Pra passar esses momentos aí Essa quarentena Ah Bom, deixa eu terminar É muito bacana Vale muito a pena Um momento bem Distrai, né, cara A gente tira um pouco o peso Essa tensão que a gente tá vivendo Olha isso Galera, é Merle, ó Nossa primeira produção Merle Eu acho que no Brasil É a segunda produção Nós tivemos quase É É Juntos, né Aí no Até sem querer Um outro canil teve Mas olha isso Merlezinho Essa aqui é uma fêmea A gente vai ficar com ela A Cátia chama ela de Tala Tala porque É a avó da Moana, né Do filme Moana Cátia Curte essas paradas Olha isso, cara Coisa mais linda Abençoada E aí tem um machinho também Que é o irmão dela Irmão dela Todos são irmãos dela Esse aqui É um outro Lilac Olha isso, pessoal Foi a ninhada mais É É Homogênea que a gente já teve Né Todos muito parecidos Calma, rapaz Calma, minha filha Estão abrindo o olhinho Que coisinha Agora, olha Esse machinho Esse machinho a gente vai vender É improvável que a gente venda Olha isso Estão muito fortes Outro machinho Merle Então vem um casal Merlezinho Muito socado Muita massa Pouco fuço Os cachorrinhos Estão muito bacanas Olha isso Então puro, isso ajuda demais O nosso Gastar o nosso tempo Tirar um pouco Essa pressão toda Do dia a dia Das informações Então a gente acaba Não assistindo Tanta televisão Acessando tanto Facebook Até um conselho Que eu dou pra vocês Tirar um pouco O foco Do face É Não ouvir Essas notícias Se for O caso Ouvir de manhã Só O jornal da manhã Que já tem Todo um resumo Do que está acontecendo E Para vocês relaxarem Porque se não A gente pira Olha isso Galera Que saudade Que eu estava Então a gente vai ter Um bom tempo Para curtir Essa linhada Mais de perto Olha essa cabecinha Olha isso E a cada linhada A gente consegue Se superar Eu acho que Essa é a função Do criador Das nossas produções Tem que ser A gente tenta Fazer sempre melhor Jogando experiência Vendo o que Cada cachorro nosso Passa E aí Vamos fazendo Esses cruzamentos É isso Espero que vocês Consigam sentir Essa paz Que é A convivência Com eles Está à noite A luz não está Muito boa Mas dá para vocês Terem uma noção Eu queria muito Mostrar para vocês Logo Acabei de chegar Aqui E queria que vocês Já vissem Curtissem comigo É isso Galera Espero que vocês Gostem Fiquem bem Se cuidem Protejam-se Protejam-se Protejam os mais velhos Daqui a pouco Isso tudo passa Estou bem otimista Tenho certeza Que em breve A gente está Fora disso Falou Vamos terminar Com a imagem Essa minhoca Aqui Merle Vamos lá Dá tchau Para a galera Tchau Rapaziada Vamos que vamos E até o próximo vídeo Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL